Bianca Didoni, ela que está lá, lá na cidade de Sorocaba, com informações de uma ocorrência no município de Paranapanema. Bem-vinda a nossa quarta, Bianca. Bom trabalho. Obrigada, Rodrigo. Ótimo dia a você e a todos que acompanham o Balanço Geral. Olha, manhã muito difícil para os moradores de Paranapanema, viu? Muita comoção por lá, a cidade amanheceu muito triste pela morte da professora da rede do município, a professora de 48 anos, que infelizmente não resistiu a um grave acidente que aconteceu na Raposo Tavares ontem, quilômetro 254, nas proximidades de Campos de Olambra. Dinâmica desse acidente, segundo o Corpo de Bombeiros, a professora Lilian Souza, quem dirigia o veículo, nesse veículo mais quatro professoras, então a Lilian foi fazer o cruzamento ali na rodovia, mas ainda por motivos a serem apurados, um outro veículo acabou colidindo então com o carro das professoras. Uma delas encaminhada em estado grave ali na Santa Casa de Avaré, segue gravemente ferida, a gente tem a informação que mais duas professoras se feriram levemente e a professora Lilian Souza, de 48 anos, acabou não resistindo aos ferimentos. Hoje ela foi sepultada, muita comoção por lá, alunos, professores, a gente tem a informação que ela era muito querida, fazia diferença na educação no município, a prefeitura de Paranapanema decretou oficialmente o luto de dois dias. Obrigado, Rodrigo.